Oi, galerinha do meu canal, e aí, como é que vocês estão? Tranquilo? Aqui quem fala é o Emerson do canal Emerson Weasley, o canal que fala sobre a rocha e a rochadeira. Hoje eu vou trazer pra vocês uma notícia envolvendo o Marlon Góes, ex-top da Galáxia. Será que está vindo carreira solo por aí? Veremos. Roda a vinheta e vamos logo ao vídeo. Nós sabemos que o Marlon Góes é um dos maiores cantores de a rochadeira. E na banda Top da Galáxia, ele fez maior sucesso no Nordeste e em quase todo o Brasil. Só que depois ele saiu da banda Top da Galáxia e recentemente ele estava na banda Baila Dance. Só que recentemente ele deixou uma publicação avisando que vai estar distante um pouco da música. Mas tudo indica que ele saiu da banda Baila Dance e vai ficar um pouco cuidando da sua vida pessoal. Será que ele vai voltar pra uma banda Top da Galáxia? Será que ele está vindo com carreira solo? Veremos. Então vamos ver logo o texto que o Marlon Góes deixou em suas redes sociais. Pois é rapaziada. Segundo algumas fontes aí que eu tenho segura, estão falando que o Marlon Góes vai voltar pra banda Top da Galáxia. Mas ele vai usar Marlon Góes, o Top da Galáxia. Isso é que algumas fontes estão me falando. A gente lá de dentro mesmo, que mexe com eles lá, me falaram que o Marlon Góes está vindo aí com o projeto solo aí. E assim cara, eu estou esperando aqui ansiosamente aí porque o Marlon Góes canta demais. Mas eu acho a voz dele incrível cara. E assim, se o Marlon Góes voltar e voltar aquela época ali que ele fez aquele grande sucesso no Top da Galáxia. Nossa velho, vai ser estouro. É bom a gente ressaltar também que a rocha dele aí está levantando de novo. Eu acho que já é certeza que o Marlon Góes vai voltar pra banda Top da Galáxia. Isso mesmo, é certeza já. Fonte certa, me falaram que o Marlon Góes aí está voltando com o projeto solo. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham do Marlon Góes aí nesse novo projeto. E velho, acho que esse mês agora vai vir várias surpresas aí pra vocês aí que gostam da rochadeira como eu. Vai vir surpresa top demais. E é isso galera, esse vídeo aí foi só pra esclarecer pra vocês. Essa volta aí do Marlon Góes pra rochadeira. Até porque ele estava na lambada com a banda baladense. Mas agora eu vou voltar pra rochadeira de novo. E foi só pra esclarecer isso pra vocês. E espero que vocês tenham gostado, né velho? Se gostou, por favor, dá aquele like, se inscreve no canal. E ativa as notificações pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo no canal. Porque quase sempre eu estou postando vídeo novo aqui. Quase sempre não. Quase todos os dias eu posto vídeo. Então se inscreve logo aí, ativa as notificações pra ficar por dentro de tudo. E breve eu vou estar falando aqui quando vai ser o lançamento do CD do Marlon Góes. Então é isso rapaziada, espero que vocês tenham gostado. E tamo junto e até o próximo vídeo.